Life Mundial FM E eu tô na minha mão aqui com um dos primeiros livros de tarô que eu li, que foi o tarô mitológico. E eu gosto muito de uma interpretação que esse tarô reserva no seu manual, explica a respeito da carta O Mago, falando sobre a identificação dessa carta com o mito de Hermes. E aqui a gente vê que tanto no tarô de Marcélia quanto no baralho cigano, esse mito de Hermes, enquanto Deus dos viajantes, patrono dos ladrões e dos trapaceiros, protetor da magia e da adivinhação, e responsável pelos golpes de sorte e pelas súbitas mudanças de vida, essas características a gente também pode identificar naquela figura da carta do cavaleiro no baralho cigano. Quem conhece o baralho cigano, Lenormand, a carta do cavaleiro, também tem esse arquétipo. Aí então, quando a gente fala em escola, escola brasileira, é simples associar mitos e arquétipos a cartas de tarô, da natureza dos estudos do tarô mesmo, e para mim, mega funciona, e por isso que quando a gente embarca nessa viagem do conhecimento, a gente percebe que o tarô, ele é uma fonte inesgotável também de riqueza cultural. E através desses conhecimentos culturais, você também desvenda os segredos das previsões, né, porque quando eu vejo essa carta, eu vou associar ali com arquétipo, igual que se chama na escola brasileira, associa a carta do cavaleiro a Exu, alguns associam a Ogum. Aí vai de tarólogo para tarólogo, de contexto para contexto. E eu pedi para você me telefonar, eu imagino que já deve ter algum ouvinte na linha, vou falar com você. Alô? Olá, boa noite. Oi, boa noite, meu nome é Cleusa, tudo bem? Oi, Cleusa, como é que você está? Bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? E vamos ouvir as cartas falam, tranquilo. Vamos ver o que as cartas falam? Isso. Deixou a alegria entrar aí no meu programa? Descei, com certeza, estou no trânsito. Quem está com dificuldade para deixar a alegria entrar, porque está numa bad, é simples, lembra que você está ouvindo esse programa, e o bordão desse programa é, deixa a alegria entrar, olhe para a porta do lugar onde você se encontra, imagine a alegria entrando ali. Isso mesmo. Pode fazer sua pergunta. Coisa linda. É o seguinte, eu sou corretora de seguro de vida, eu trabalho dentro de uma entidade bancária, dentro de uma agência bancária, tá? E eu trabalhava na região ali da Vila Leopoldina, CEAS, aquele meu ninho. E a questão de 30 dias, eu pedi transferência, e eu estou agora na região da Faria Lima. Queria saber como é que vai ser o meu trabalho nessa região atual. Ficou chique, hein? Virou Faria Limer. Coisa linda, né? Mas se bem que a Leopoldina ali também é um lugar nobre, né? Isso, isso. Mas na verdade, do outro lado, aquela região do CEAS, ali bem em frente ao CEAS, é uma região mais simples, né? Sim, sim. Assim, não estou desmerecendo, mas é um público diferente do outro lado da Vila Leopoldina. Conheço ali. Bom, vamos ver aqui. Agora, nessa nova fase Faria Limer, o que que acontece? Otimismo. Eu vejo aqui as ideias fluindo. Você realmente começando e estando também aberta para aprender coisas novas. é um novo ciclo, não só profissional, mas também em vários outros aspectos da sua vida. Você já se atentou a isso? Sim, sim. A região, ela acaba exigindo um pouco mais do nosso profissionalismo, né? Mas eu digo também nos outros departamentos da sua vida, ciclos novos começando. Não, não me atentei. Então, vem aqui como previsão, isso, essa mudança não é só profissional, é também um novo ciclo de vida. E sabe quando a gente muda de fase? Igual se a gente está no joguinho do videogame, agora eu mudei de fase. Você mudou de fase. E nessa que você mudou de fase, vejo que mudou para melhor, a carta do sol me traz aqui bastante inspiração. Eu vejo você com uma humildade e se prontificando de verdade a entender, a crescer, a buscar o conhecimento. E muitas vezes as pessoas ficam com preguiça, né? De aprender, não se empenham, não estudam, não se aprofundam. Eu vejo o aprofundamento e vejo uma fase de também ganhos materiais. Você também está... você foi com uma promoção ou pretende ser promovida? Não, na verdade eu sou corretora. Eu acho que o fato de eu mudar de uma agência A, vamos dizer assim, de uma agência B para uma agência A, eu já qualifico isso como se fosse uma promoção, né? Exatamente, falou tudo. Resumiu a ópera aqui, é exatamente disso que se trata. Um novo tempo também para a sua vida como um todo. Aqui, mostrando que você está com boa proteção espiritual. O que a gente poderia aqui dar alerta para você? Cuidado com traições, cuidado com as pessoas que podem querer jogar uma casca de banana na sua passarela, tá? Fique atenta, sempre, então, vejo que você ficou em evidência e que, de certa forma, as pessoas temem você porque sabem da sua frieza. Entendi. Como se você tivesse um padrão profissional muito rígido e que é difícil, então, fazer com que você se corrompa. Sim, sim, objetivo. Eu sou bastante objetiva, bastante prática. Exatamente. E isso pode incomodar pessoas que estão acostumadas com coisas mais corruptas. Mas, assim, para você, de certa forma, apenas ficar atenta com isso, tá? E aproveite essa maré boa, essa maré legal aí de fase nova na vida. Maravilha. Muito obrigada. Parabéns. Falou. Muito obrigada. Bom fim de semana. Um beijo no coração. Um beijo no seu coração. Ops, tchau! E aí, então, eu estava aqui falando, né, sobre tarô, sobre as cartas. E no curso que eu dou, eu costumo falar de todas essas escolas que existem, né? As pessoas chamam de escola brasileira, outras falam de escola europeia. Tem uma carta que fica super indefinida no meio do caminho, que é a carta do trevo. A carta do trevo, ela acaba sendo mal interpretada, porque se a pessoa resolver usar as duas formas de ler, que uma diz que é boa sorte, que é a escola francesa, a escola europeia, e a outra diz que é pedras, né, e obstáculos, que é chamada escola brasileira, que associa também essa carta a orixás. A gente vai aprender as duas formas, mas o grande lance mais interessante é que a gente também vai associar as cartas com animais, aos animais de poder. Então, aqui a gente vai entrar numa seara do conhecimento, que vai também avaliar os tótens, né, chamânicos, que tem dentro do Lenormand. Quais são? O urso, a serpente, o rato. Até na carta do cavaleiro temos um cavalo, não é verdade? Pássaros. É um baralho recheado de animais. E esses animais podem também ser interpretados dentro desse contexto dos animais de poder. Então, nesse curso, eu trago essa inovação, esse é o diferencial. E tem também, lógico, toda a minha bagagem, né? Quando eu resolvo colocar em forma de livro o meu conhecimento sobre Lenormand, eu levo em consideração também a minha experiência com essas cartas, que nos últimos, digamos, 10 anos, se intensificou bastante, né? E, inclusive, de quase 5 anos pra cá, eu à frente desse programa aqui na Vibe Mundial FM e também todos os dias no meu canal do YouTube. Vibe Mundial FM E eu vou acertar A rádio que muda a sua vida O padrão mundial FM